Brincadeira, Tim, você tá ligado, né? Eu tive que soltar, mano. Não deixa não, Tim. Eu acho que agora eu tô meio DC. Ai, eu não tô meio DC, não. Não, não, não. Segunda, Tim. Ô, o campeonato não chegou ao fim. Nossa. Essa é a primeira vez que um time que disputa Libertadores tá na segunda divisão. Matei ele, Tito. Boa. Nossa, assim você mata. Ui, eu quase pirei o cara. Cadê? Café? Tá molhado, eu dei uma facada nele. Tela atrás aí pra mim. Não, ele tá... Tá no café ainda, tá no café ainda. Tá na caixinha. Sobe nessa caixinha aí e mira pro café, Jânio. Aí, aí, aí. Vai, pega, 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 levanta e pega. Calma, 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 calma. Aí, aí, aí. Vai, 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 vai. Nossa, tá miado aonde que eu acertei... Você acertou um tiro nele só. Eu acertei dois. Dois tiros eu acertei. Boa. Boa. Esse Jânio o quê? Olha pra mim, olha pra mim. Cadê? Dá um tiro no chão e fala tiro no chão. Vai a merda, Iguchi. Tiro no chão. Não, Iguchi. Me deram um teco aqui, velho. Que mancada. O cara dando relax... Tá filmando, Chebas? Calma, Arthur, calma. Respira fundo. Cê gosta mais, cara. Oh, na moral, mano, os caras nem clicam. Ô, Jânio, cê deu um Cleonasmo, né? Cleonasmo vicioso. Qual? A equipe Alpha venceu. Início da rodada. O quê? BCW. O quê? Defina. BCW. Ô, Jânio, cê viu o toque de recolher dos paulistanos? Não. O delegado foi lá e falou que não tem toque de recolher. Tá matando 30 pessoas por dia e fala que não tem toque de recolher. Nossa. Vai imitar eu, mano. Imitar eu. Ó, tá tudo miado, Chebas. Ô, Chebas, cê gravou aquele clutch meu? Não. Ó, não. Esse não tava. Tem um na lixeira, miado. Atrás! Boa, Chebas. Atrás, Chebas. Atrás, Chebas. Tá miado. Ah, ganhamos o freg. O que importa, tem um profissional mais freg. Chebas. Chebas. Olha o bobão morrendo pra Neide. Ainda saiu na foto, mano. 200 negros tirando em mim, eu saio na foto ainda. Ficou com 0,14 de HP. Chebas. Cê gravou mal clutch? Pior foi o Arthur. Ele veio todo empolgado. Miei um. Essa risada de palhaço aí. Matei. O Good tava Dumbledore. Eu dei... Toyota. Tudo Toyota, tudo Toyota. Vai, Tito. Tô aqui, tô aqui. Pega aí então na sua frente, mano. Tem outro lá no fundo. Boa, boa. Dumbledore. 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 Eu vou pegar pelas fotos. Nossa, velho. Aí, Eguchi, tá aí, tá aí, tá aí. Tá indo pra aí. Eguchi, tem uma roupa. Meu Deus do céu. Eu venceu. Eu tentei matar o Eguchi, mas eu não consegui. Por que faz isso? Início da rodada. Tome cuidado pra que eu dizem que lembrados são amados em sua infância. Nossa. Como que o caralho dele me matou ali em cima? Cê joga um chifão. Eu tô na nade. Eu tô na nade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Cês tão cuidando do Toyota pra vocês terem não ruxarem, mano? Nossa. Valeu a porta. Puxou o templo. Esquerda. Opa! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.